Câmeras de segurança flagram um homem mordendo uma mulher dentro de uma academia. Que história é essa, nossa marombeira do dia? Mariana Távora, é com você! Tô aqui, Luciana, já tô aproveitando que eu tô aqui na academia, porque hoje eu nem sei se vai dar tempo de eu poder vir aqui, que é inclusive onde eu malho. Então, gente, quando eu vi esse vídeo, eu achei um negócio tão inusitado que eu falei assim, não é possível, eu tenho que repercutir isso com o pessoal. O que aconteceu? Foi lá em Rio Verde, a mulher tava simplesmente parada, assim, esperando a colega, fazendo o treino dela. O cara passou por trás dela, vocês vão ver aí no vídeo, passou por trás, ela achou que tava incomodando e pediu desculpa pra ele. No momento em que ela fala com ele, ele volta e dá uma mordida no braço dela, na altura do ombro. Ela ficou sem reação, ela não sabia nem o que fazer na hora que aconteceu isso, porque ela nem imaginava que algo como isso, como essa situação, poderia ter acontecido. Aí eu vim aqui até essa academia aqui em Goiânia pra ver o pessoal. O que você acha, Jordana? Uma situação como essa, tá parada, o cara chega, te morde do nada. Qual seria a sua reação? Eu não teria reação no momento, assim. Eu iria ficar assustada e depois tentaria resolver a situação, chamava a polícia, mas no momento, assim, eu não teria reação. É assustador, né? É, eu ficaria em pânico no momento. Pois é, a maioria das pessoas que a gente comentou, inclusive, que a gente conversou, disse isso mesmo. É uma situação inusitada, não é? Qual que é o seu nome? Pedro. Pedro, imagina tá parado aqui na academia igual você tá aqui, vem alguém do nada e te morde. Qual a reação? Não tem nem o que fazer, né? É uma situação muito complicada, né? A gente não sabe como agiria no momento, mas é tentar manter a calma e entender o motivo do acontecido, né? Aí a gente tava aqui, a gente ri porque, é claro, uma coisa inusitada e eu tava até conversando, qual que é o seu nome? Flávia. Flávia, a gente conversando aqui, o que você acha que ele tava querendo fazer, Flávia? Tava querendo uma proteína, né? Acho que ele tava procurando proteína e procurou no lugar errado, completamente errado. Se acontecesse com você, você ia fazer o quê? Ah, eu acho que eu também ficaria em choque, mas depois eu tentaria resolver com o responsável da academia ou procurar saber o motivo também. Tem que fazer alguma coisa? Isso, com certeza. Agora, inclusive, tava conversando, obrigada, gente, inclusive tava conversando aqui com o pessoal na academia, teve um rapaz que falou assim, Olha, eu já vi gente morder banco de academia, assim, a cadeira. Agora, morder gente na academia, eu não sei o que foi que passou pela cabeça desse cara, não. Se ele tem algum problema psiquiátrico, mas o fato é que a mulher registrou um boletim de ocorrência, denunciou isso e acerto. Era isso que tinha que ser feito mesmo e agora ele vai ser investigado. Por que que aconteceu isso, né? Volto com vocês. E temos o retorno da Polícia Civil dizendo que a investigação já está em curto, muito obrigado, em curso. Muito obrigada, Mariana, pela sua participação. É inacreditável, né? São cenas... Será que ele se inspirou na Copa do Mundo do Brasil em 2014, lembrando aí com cenas, o atacante Luiz Soares, do Uruguai, mordeu um jogador da Itália durante o jogo, que foi completamente vexatório. Que situação é essa? São fatos que só deixam indignação, né, Luciano? Meu Deus do céu. A Polícia Civil vai investigar esse caso lá de Rio Verde, a gente vai continuar acompanhando aí.